Olá! Quando elas chegaram, geraram ao mesmo tempo desconfiança e empolgação. Hoje já é possível dizer que elas chegaram para ficar. Nós estamos falando das criptomoedas. Muita gente quer entender como é que funcionam as moedas virtuais. E quem vai explicar para nós é o Tarek. Ele é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e fez uma matéria super legal. Dá uma olhada! Seja o dólar, o real, o euro, o peso ou tantas outras, todo o país usa uma moeda para mediar as transações. E apesar dos nomes diferentes, existe uma semelhança marcante entre elas. Todas são distribuídas em forma de notas e moedas. Mas se você está acostumado a guardar dinheiro no banco, na carteira ou debaixo da cama, você pode se surpreender com a chegada de um novo tipo de moeda ao mercado. Uma moeda invisível. Ou melhor, uma moeda virtual. Estamos falando das criptomoedas. Para garantir a autenticidade, as moedas físicas possuem números de série, marca d'água e outros tantos dispositivos de segurança. Ok. E como garantir a segurança das criptomoedas, já que elas são virtuais? O segredo está na tecnologia que inspira o nome delas, a criptografia. A negociação delas se dá pela internet, sem burocracias, sem intermediários, mas de forma bem segura. Tudo que você tem vai poder virar um ativo digital. Quando ele vira um ativo digital, ele vai ter um registro imutável que te garante a posse desse ativo e ninguém vai levá-lo de você, a não ser que você queira. E ele também permite que você use ela como garantia, por exemplo, de um empréstimo como um meio de troca. Você vai poder fazer coisas que hoje só uma grande empresa tem a capacidade de fazer. A mais famosa das criptomoedas, o Bitcoin, surgiu em 2008, criada, o que tudo indica, por Satoshi Nakamoto, um misterioso engenheiro de computação, que até hoje é motivo de debates e conspirações. Mas será que essa moeda é tão segura assim? Elas ficam guardadas hoje. Tem 12 mil computadores ou nós processando esse blockchain ao mesmo tempo. Ou seja, se já é difícil você fraudar um banco de dados centralizado e ir lá e mexer com isso, você imagina fazer isso 12 mil vezes no espaço de alguns segundos. É por isso que ele é seguro. Além do Bitcoin, existem novas criptomoedas surgindo. Mas não se empolgue com qualquer uma, não. Nem todas vão se sustentar por muito tempo. Nós temos, sei lá, 1.500, 1.600 criptomoedas ou criptoativos hoje no mercado. A gente acha que isso vai bater duas, três vezes esse valor. Depois a maioria vai desaparecer, outras surgirão. Nós estamos num processo de testar modelos de negócio. E é absolutamente normal. Se você está adequado ao teu mercado, se você atende aquele mercado, o teu preço sobe. E se você não atende e as pessoas percebem que não tem uma solidez por trás, aí elas fogem de você. Mas o que é possível comprar com as criptomoedas? Vamos usar o Bitcoin como exemplo. Você sabia que mais de 13 mil estabelecimentos espalhados pelo mundo já aceitam o Bitcoin como pagamento? E só no Brasil, mais de 200 estabelecimentos já estão cadastrados para aceitar a moeda. Já tem gente que aceita criptomoedas e você já tem algumas empresas que têm meios de pagamento que você paga com a criptomoeda e ela já faz a conversão para reais para o comerciante. A gente tem que pedalar muito. O Brasil ficou para trás mais uma vez. A gente tem uma legislação ainda que não favorece. Mas a gente tem muita empresa brasileira que está indo para fora. Estão indo para a Estônia, estão indo para o Canadá, estão indo para a Suíça, estão indo para a Malta para desenvolver as suas empresas lá, trazendo esses aplicativos para cá. Bom, mas se as criptomoedas vão mesmo fazer parte da economia, o ideal é trazer o tema para as universidades, para as novas gerações de profissionais. Eu acho que todo jovem devia saber sobre esse assunto, mas devia entrar com uma cabeça aberta. Isso não é um problema de tecnologia. Blockchain é um problema de modelo de negócio, modelo de organização da sociedade. Se o jovem entra com essa cabeça e entende que nós vamos se organizar de forma horizontal, baseado em princípios de auto-organização, de liderança, sem hierarquia, sem cadeia de comando e controle, vai ser mais fácil descobrir o que fazer com essa criptomoeda. É muito importante os alunos terem contato com o mercado. Essas tecnologias são muito importantes, aparentemente vão facilitar a nossa vida, vão diminuir o tempo que você tem durante o dia de fazer atividades. Ah, entrar no banco, fazer alguma transação, fazer alguma coisa, ele deve diminuir esse tempo, mas para isso os jovens têm que ter esse conhecimento. E essa Semana de Engenharia é uma maneira de a gente trazer esses profissionais para mostrar para o pessoal o que existe de novo no mercado. O surgimento das criptomoedas nos faz pensar em como é essencial o conhecimento científico para o desenvolvimento tecnológico. Mas o problema é que muita gente não consegue ver a ciência como combustível de inovações e novos negócios. Por isso, a gente fez uma entrevista com um especialista que explica para a gente como a ciência pode ser mais empreendedora. Olha só! O mundo não tem mais dúvidas. O desenvolvimento econômico está ligado principalmente a duas palavras, inovar e empreender. A ciência é o combustível da tecnologia. Sem ela, muitas de nossas criações não sairiam do papel. Em 2017, as empresas do mercado de tecnologia do Brasil registraram um crescimento nominal de 5,4%, atingindo um faturamento de mais de 450 bilhões de reais. Quando olhamos para o PIB de nosso país, a participação no mercado de tecnologia atingiu mais de 7%. Isso demonstra a importância que o mercado tem para o país. Mas muitas vezes o crescimento tecnológico não se reflete em empregos de qualidade. A insatisfação da população brasileira com o mercado de trabalho já atinge a casa de 18 milhões de pessoas. Muitos brasileiros estão repensando o modo de trabalho e optando cada vez mais por trabalhar por conta própria. Já são mais de 23 milhões de brasileiros que participam desse time, uma alta de mais de 2% em relação ao ano anterior. Mas afinal, como aproximar esses dois mundos? A ciência e o mercado de trabalho podem caminhar juntos? A gente acredita então que estimular que essa ciência produzida nos laboratórios, das universidades, ela possa ir para o mercado e ela possa ir para a sociedade. Essa dificuldade de juntar os dois mundos, de fazer o mundo dos negócios e o mundo da academia, ou o mundo do mercado e o mundo da universidade se conectarem e se comunicarem, ainda é um desafio muito grande. Muita ciência boa sendo produzida, que pode ir para o mercado, que pode virar serviço, que pode resolver os maiores problemas da humanidade, como saúde, produção de alimentos, distribuição de energia elétrica, exploração espacial, inclusão digital e assim por diante. Mas nem tudo é perfeito. Nem sempre a ciência pode virar negócio. Existe um limbo entre produzir ciência e aplicá-la na prática. Existe o que a gente chama de vale da morte da inovação, que é onde a maior parte das inovações morre. E por uma série de razões. A ciência que é produzida nas universidades, quando ela está se transferindo para o setor produtivo, existe uma série de barreiras e dificuldades que precisam ser superadas. Infraestrutura, capital financeiro, risco e paciência. Esses são alguns dos principais empecilhos para a efetividade desse desenvolvimento. E a solução pode passar por ONGs que promovam mais integração na área, como a Emerge, onde o Guilherme é presidente. A Emerge, nós somos uma ONG que apoia cientistas empreendedores e negócios de base científica. Então, basicamente, a gente atua com dois pilares. Comunidade e negócio. Como que a gente consegue construir uma identidade para essa comunidade de cientistas empreendedores? No final, o casamento entre a ciência e o empreendedorismo só traz benefícios para nossas vidas. A gente quer gerar faturamento para essas empresas de desenvolvimento econômico. E a gente quer também gerar impacto social. A gente quer resolver os problemas da agricultura, os problemas da saúde, os problemas de saneamento básico e assim por diante. Então, esse é o intuito e o propósito maior da gente falar de ciência e empreendedorismo andando de mãos dadas. Legenda Adriana Zanotto A palavra é grande e meio assustadora. Maioridade. É a idade mínima estabelecida em lei para que cada indivíduo passe a ser responsável pelos próprios atos. Não faz muito tempo e a maioridade no Brasil era de 21 anos. Mas uma lei mudou isso em 2002. Então, a maioridade passou a ser a partir dos 18 anos. E para quem completa 18 anos, o pacote de responsabilidades traz uma especial para quase todos. O caminho profissional a seguir. Esse caminho normalmente começa em universidades. Então, tem as dúvidas. Qual curso seguir e qual instituição escolher. Momentos de reflexão, pesquisa, autoconhecimento e até um pouco de sorte são necessários. No começo eu tive muita dúvida. Até porque eu peguei muitas áreas diferentes. Eu precisei fazer uma coisa que eu gostasse muito, que tivesse alguma importância para o nosso país e que me desse talvez um retorno financeiro. Pois é. Para ajudar, dar aquela forcinha, as universidades americanas criaram o Open Day University para que os pretensos alunos possam conhecer as instituições. No Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, inspirada no mesmo evento, criou o Mackenzie Day. E o resultado é esse. Esse grupo seleto que hoje está aqui conosco, oriundos das mais variadas escolas públicas e privadas, eles têm a oportunidade de conhecer o Mackenzie na sua essência. Nós abrimos as portas para a comunidade. Nós mostramos a nossa infraestrutura, as nossas atividades, os nossos cursos. E mostramos de uma maneira diferente. Mostramos com a participação dos alunos, dos professores. E é um momento de muita movimentação no campus. Professores e alunos veteranos de todos os cursos, mais de 35, apresentam laboratórios, realizam palestras, fazem shows, oficinas e brincadeiras com o objetivo de interagir e receber quem ainda está em dúvida ou para quem já está bem decidido, como o Márcio. Já escolhi sim, eu desde sempre eu quis psicologia. Eu vim hoje aqui no Mackenzie Day para conhecer mais a universidade, infraestrutura, ter mais informações sobre o curso. E realmente o que eu vi na universidade me impressionou bastante. Acho que já tenho a minha escolha. Vou entrar para a família Mackenzie Day. O critério, mais ou menos, foi eu fui tentar fazer uma coisa que eu quisesse, que eu me aperfeiçoasse, alguma área que me interessasse e também alguma coisa que fosse me dar algum retorno. E aí eu acho que eu tenho certeza. Já tinha certeza, mas assim, me deu uma vontade de estudar aqui. Eu gosto muito de esporte, então fui pesquisar e a que mais me identifiquei foi a fisioterapia. Na edição 2018, o Mackenzie Day reuniu cerca de 25 mil inscrições. Mas para além do número, os corredores e prédios do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie mostram que a maioridade chegou ou está chegando com pensamento no futuro, na educação. A oportunidade que o aluno pode ter para tirar dúvidas a respeito da carreira que ele quer abraçar no futuro, conversando diretamente com o professor, compartilhando as suas dúvidas, as suas dificuldades com os próprios futuros colegas nos mais diversos cursos, até o momento ímpar. Olha que prédio enorme! Nele, vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. É isso aí, nós vamos ficar por aqui. O Mackenzie Movimento hoje falou bastante sobre inovações, não é? A gente vai sempre trazer assuntos que te deixarão ligados na atualidade. Vejo vocês na próxima edição. Até lá! Tchau!